Fala galera, beleza? Aí galera, vou ter que ir pra vocês com mais um vídeo dessa vez, saca só mano É um videozinho tutorial galera De como eu faço pra gravar a tela do meu Xbox One Só lembrando, o meu é o Xbox One Antes de tudo galera, eu quero pedir muito seu like Ajuda na divulgação do vídeo do canal E vamos lá É o seguinte aqui ó Vocês vão nessa, vocês tem que Provavelmente não, vocês tem que ter O Windows 10 instalado Se vocês não tem, vocês pegam, instala Entra no site da Microsoft lá, é muito rápido A minha tipo, demorou Demorou um pouquinho mais de uma hora Porque, demorou duas horas, vou dizer assim Bem certinho, vocês vão entrar aqui Na barra de pesquisa né, pesquisar na web E no Windows Escrevam Xbox Vai ter isso aqui ó, Xbox Vocês vão abrir O seu Xbox É, certifique-se que Vocês vão abrir essa parte do Xbox né E certifique-se Certifique-se Que seu Xbox One Também estará ligado Na mesma rede de Wi-Fi Ou na mesma rede de filme Não faz muita diferença Na mesma rede de internet, certo? É o que vocês vão fazer Vai abrir essa telinha, certo? Vocês vão ir aqui embaixo Aqui ó Conectado O meu já tá Tá aqui pra fazer stream Calma aí Eu vou Deixa eu Deixa aqui Aqui ó Desconectar tá Vocês vão tá naquela tela de inicial né Na tela de menu lá Vocês vão iniciar Vocês vão ir aqui embaixo Que vai ter esse negocinho aqui Vai tá escrito Conectar Vocês vão apertar aqui Ele vai carregar Vai demorar um pouquinho pra carregar E vai aparecer Se o seu Xbox tiver na mesma rede Ele já vai aparecer aqui ó Conectar Estando aqui Você vai Aqui vai ter tipo Controle Controle remoto Volume Se for tiver no caso Controle remoto pra televisão Testar stream Mais essas coisas No caso Vocês vão clicar aqui ó Em fazer streaming Ele já vai conectar Automatilmente Ao seu Xbox One Eu tô aqui no meu Xbox One Já Com o gravador do PC Vocês vão gravar essa tela normal Tipo Vocês vão fazer o stream lá E vão gravar a tela normal Tô aqui Tava jogando GTA V aqui Tô brincando GTA V aqui Tô com o Trevor Que nem no último vídeo De GTA V Eu tinha prometido Que eu ia Liberar o Trevor Pra vocês né mano Um momentinho de bobeira aqui Eu tinha prometido Que eu ia pegar o Trevor Pra vocês né mano Eu tô aqui Vou jogar um pouquinho aqui Só pra mostrar pra vocês Eu tô gravando Lembrando Que eu tô gravando Pelo Wakan Que é o aplicativo Que eu uso Pra Pra gravar Captura de tela Ou tela de PC Tela no caso Área de trabalho Então aqui ó Vocês vão tá aqui no jogo E tal Vocês vão aqui em cima Tipo É um sinalzinho do Wi-Fi Alterar a qualidade Provavelmente o de vocês Já vai tá no médio Quando eu vou gravar Eu coloco sempre No muito alta Que vai dar o máximo Do seu PC Só que tem que Certificar que sua internet Tá boa e tá Pra acabar não caindo Vou brincar aqui Um pouquinho com essa moto Já que eu tô com ela Mesmo né velho Tô em vídeo aqui O Breno também tinha pedido Por mim fazer o desafio De subir no trem Semana que vem Já vou tá trazendo Subir no trem de moto Ele tinha falado Você também Se quiser desafiar Alguma coisa assim Me desafiar pra alguma coisa Subir de moto no trem Sei lá É subir de moto no trem Alguma coisa Só mandar aí mano Eu vou subir na torre lá Errou 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 Galera Vídeozinho rápido Mas muito Bem explicativo Na verdade né E muito Como que eu posso falar Que pode ser muito usado Né cara Se tem um Xbox One E não tem dinheiro Pra comprar Nem aquelas placas De captura baratinha Imagina as caras Né mano É um desafio É um negócio Muito foda É um negócio Muito foda Que você pode fazer Na verdade né Tipo os caras Disponibilizar isso Pra você gravar Sem pagar Vamos dizer assim Né velho Então é isso aí mano Fortaleça muito esse vídeo Ajuda na divulgação Do vídeo Do canal E tudo mais Deixe muito seu like Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Valeu Falou E fui